A nossa equipe de reportagem veio na manhã dessa terça-feira até a sede da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar uma coletiva que foi convocada pela secretária Luana Aparecida para trazer informações quanto ao segundo caso de Covid-19 que foi confirmado aqui no município de Pontes Lacerda. Através da coletiva, ela passa todas as informações necessárias quanto a este novo caso. Hoje em Pontes Lacerda nós temos dois casos confirmados para Covid-19. Sendo um o caso importado, que é aquele que não reside em nosso município e agora o primeiro caso confirmado de infecção comunitária, ou seja, o paciente reside em nosso município. A senhora fala de infecção comunitária, isso quer dizer que ele contraiu essa doença aqui em Pontes Lacerda? Sim, ele contraiu a doença, foi infectado aqui no município de Pontes Lacerda. Não saiu para outro estado, não saiu para outro município, foi contraído dentro do município. Acredita que mais pessoas possam estar infectadas? Sim, eu acredito que sim. Quando a gente fala infecção comunitária, já quer dizer isso. Nós não temos o caso índice, então quer dizer que adquiriu de uma pessoa, de um outro paciente que estava infectado. E como nós já dissemos por várias vezes, o Covid-19 é uma doença onde a grande maioria das pessoas não vão apresentar a doença de forma grave. Vão ter um resfriado, vão ter uma dor de garganta, uma febre, ou às vezes não vão ter febre, então não vão saber que estão doentes. E como está o isolamento dessa pessoa, secretária? Então, essa pessoa, ela encontra-se, ela e a família, em isolamento domiciliar, aos cuidados da equipe de saúde do bairro dela. Encontra-se estável, está muito bem. Não teve nenhuma, até o momento, não apresentou nenhum sintoma grave. Foi um leve resfriado, um leve desconforto, não apresentou febre e segue acompanhada em quarentena. Em questão da família, como está o tratamento com a família, as dicas para eles tomarem cuidado? Dentro do domicílio estão cada um em um quarto, isolado, cada um utilizando os seus utensílios domésticos de forma separada, não estão na rua, não estão circulando. São pessoas muito conscientes, estão seguindo todas as orientações. Quando a senhora fala de contágio comunitário, essa pessoa, homem ou mulher, pode ter tido contágio com o caso lá do hotel? Não, são pessoas totalmente distintas. Não tem nada a ver um caso com o outro. Isso nós temos total certeza e total segurança em dizer para a comunidade. Qual a etária, secretária, desta pessoa infectada? Em média 50 anos. Em alguns pontos, a população tem questionado bastante a questão da informação com mais clareza. O porquê de não divulgar, por exemplo, o bairro em que essa pessoa mora. Por que muitos estão preocupados, secretária? Então, todo paciente, seja qual doença que apresente, nós da saúde temos que manter o sigilo e preservar pela segurança do paciente. Doença alguma nós podemos divulgar. Tanto que a gente tem como exemplo, quando qualquer um vai numa consulta médico, o médico coloca o SID no atestado? Não, o médico só coloca o SID se o paciente autorizar. Porque a doença, seja um resfriado, ou seja um câncer, ou seja um infarto, é uma coisa pessoal de cada um. Nós não temos esse poder de divulgar. Nós temos que manter o sigilo e a segurança do paciente. Preservar por isso, seja qualquer fora doença. Como é que está o outro paciente identificado na semana passada, secretária? Ele continua internado no Hospital Vale do Guaporé. Está ótimo, está saudável, vamos dizer assim, dentro da possibilidade, se preparando para ter auto-hospitalar. Ele está muito bem. Foi o nosso primeiro caso notificado, importado, mas foi o primeiro caso de Pontes e Lacerda. E vai ser o nosso caso que nós vamos divulgar como curado. Secretária, agora em relação às medidas de isolamento, ontem a senhora reforçou a questão do uso da máscara, mas nós gostaríamos de saber, a população mais carente, nós sabemos que a iniciativa privada tem tomado diversas medidas até para doar máscaras. O que o município está fazendo nesse sentido? O Serviço Social está confeccionando máscaras. Nós vamos acolher sim as pessoas carentes, mas lembrando que somos 50 mil habitantes. Máscara hoje no mundo, ela se tornou um artigo pessoal, onde cada um tem o seu. Então, cada um tem que se organizar da maneira que pode, seja a máscara de TNT, seja com a máscara de tecido. Cada um deve se organizar, porque é um objeto, é um artigo de uso pessoal. Então, cada um tem que se organizar da sua forma e adquirir a sua proteção.